Bolo de caixinha ou bolo tradicional? Você sabe qual desses dois fica mais gostoso de fazer, qual fica mais barato e o mais importante, qual deles vai te dar mais lucro na hora de fazer pra vender? Então, você precisa assistir esse vídeo até o final que eu vou tirar todas essas suas dúvidas. Então, olha só, vamos começar preparando o nosso bolo de caixinha ou nosso bolo de pacotinho. Fui no supermercado, comprei aqui um pacotinho de mistura para bolo de cenoura. Escondi a marca aqui, gente, porque a intenção não é falar mal de marca nenhuma, é te mostrar as diferenças, principalmente de sabor e de valores pra preparar esses bolos, tá? Então, olha só, vou seguir aqui o passo a passo do pacotinho, tá? Então, são apenas três ingredientes pra adicionar nessa mistura para bolo aqui. Então, vou adicionar toda a mistura aqui na bacia e de cara o cheiro, gente, dessa mistura pra bolo ficou muito longe de seu cheirinho, aquele cheirinho gostoso de bolo de vó, de bolo de casa. Então, o primeiro ponto negativo já foi esse, tá? Então, adicionamos aqui, conforme as instruções do pacote, 150 ml de leite, três ovos e duas colheres de sopa de margarina. No total, são 40 gramas de margarina. Então, conforme as instruções da embalagem, vou misturar aqui todos esses ingredientes à mão por cerca de cinco minutinhos. É bem rapidinho. Eu confesso pra vocês que faz muito tempo que eu não fazia bolo de mistura pronto. Então, eu fiquei surpresa com o cheiro extremamente artificial desses bolos. Não gostei do aspecto da massa também. Enfim, aqui a gente vai tirar todas as suas dúvidas, principalmente do valor final desse bolo, dos ingredientes, tá? Pra você ver se compensa ou não. Então, misturei tudo muito bem, coloquei aqui numa forma de aro 20 por 8. Está untada com desmoldante. E aí, nós vamos levar pra assar, conforme as instruções do fabricante, forno pré-aquecido, 180 graus por 45 minutinhos, tá? Enquanto o nosso bolinho tá assando no forno, eu vou deixar pra você aqui o custo total que eu gastei com esse bolo de mistura pronta. Dá só uma olhada e você vai ficar surpresa com o valor total. Lembrando que aqui são os valores apenas dos ingredientes, tá? Então, gastei aqui R$13,00 pra fazer esse bolo de mistura pronta que eu comprei no supermercado. Quer ficar surpreso com uma coisa agora? Vamos preparar o mesmo bolo, mas com ingredientes tradicionais e que a gente tem em casa. Então, olha só. Aqui no liquidificador, vou acrescentar três ovos. Junto com esses ovos aqui, vou adicionar 150 ml de óleo e vou adicionar aqui uma xícara de açúcar. Lembrando que as minhas medidas de xícara são sempre de 240 ml, tá? Coloquei o açúcar aqui, vou adicionar 200 gramas de cenoura, tá? Aqui tem em torno de uma cenoura grande. Vou adicionar tudo aqui e vou colocar no liquidificador pra bater. E aí, o que você acha? Você acha que essa receitinha aqui fica mais cara ou mais barata que a mistura pronta que você compra no supermercado? Já comenta aqui. Então, olha só. Tô batendo aqui por cerca de três a quatro minutinhos e aí vou transferir essa mistura aqui pra uma bacia e aí vou colocar a mistura toda aqui, bem facinho de fazer e vocês vão ficar surpresos, gente, na diferença tanto de aspecto quanto de sabor final dessa receitinha. Tô adicionando aqui duas xícaras de farinha de trigo, aqui farinha de trigo sem fermento, tá? E aí, olha só. Só misturar. Vocês já notaram que até a cor dessa massa é completamente diferente daquela primeira? Lembrando que são ingredientes que você tem em casa, um bolinho tradicional. Você que quer fazer esse bolo pra venda, vale muito a pena você investir em bolo tradicional. Não esquece bolo industrializado de caixinha, de pacotinho. Quer garantir boas vendas? Oferece produto de qualidade pros seus clientes que eu tenho certeza que você vai vender muito, tá? Por último, adicionei aqui uma colher de sopa de fermento em pó e aí é só misturar. Tenho aqui também mais uma forma de aro 20x8. Ela está untada com desmoldante. Já ensinamos esse desmoldante aqui lá na Rede da Dancinha, no nosso Facebook, lá no Instagram. Tem a receitinha desse desmoldante aqui. Vale muito a pena você aprender a fazer, tá? Coloquei a massinha aqui. Vou levar pra assar. Forno pré-aquecido, 180 graus por 45 minutinhos. O outro bolo já tá ali assando e quer saber quanto que eu gastei pra fazer esse bolo tradicional? Dá só uma olhadinha, gente. Coloquei o custo de todos os ingredientes que nós gastamos aqui. E o total, por incrível que pareça, gente, 6 reais e 27 centavos pra fazer um bolo tradicional, um bolo de qualidade. Então, só por isso daí já vale muito a pena você fazer bolo em casa e esquecer bolo industrializado, hein? Então, olha só. Passado o tempo de forno, esse é o resultado do nosso bolo de caixinha. E olha só o resultado do nosso bolo tradicional. Como cresceu mais, ficou muito mais bonito. Fora que é um bolo, gente, de cenoura de verdade, o sabor, o aspecto, o cheirinho de bolo fica maravilhoso. Vale muito a pena você investir sempre em produtos que sejam de verdade pra conquistar o seu cliente. Se você quiser aprender mais diferença entre esses bolos, já comenta aqui que nós vamos fazer com outros sabores de bolo também. Ficou curioso pra saber o custo de outras massinhas? Então, já curte bastante, comenta, compartilha que semana que vem a gente vai trazer. E olha só, gente, esse aqui é o bolo de caixinha. Olha o aspecto dele, completamente artificial. Vou te mostrar aqui agora o resultado do nosso bolo de cenoura tradicional. Aquele bolo de cenoura caseiro que fica gostoso, fofinho. Vale muito a pena fazer pra vender e você viu que o custo é sempre mais baixo. Às vezes a gente acha que a praticidade do supermercado vai facilitar a nossa vida. E nem sempre isso é verdade, não é mesmo? Olha só, com R$ 6,27 nós fizemos um bolo gostoso, fofinho. Os meus clientes adoram e é produto de verdade. E se você já tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita agora, se inscreve, deixa o sininho de notificações ativado. Quem sabe semana que vem a gente faz com outros sabores de bolo. Quer aprender? Então já vai comentando aí, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro. E lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!